E a quinta-feira, no Parlamento Nacional de Rússia Comissão de Finanças Públicas, convida o ministro do Petróleo no Minerais, Vítor da Conceição Soares, rodihá-lo a justificação com a barilatória e a execução do orçamento que a conta-geral-estado tinha em Rio de Janeiro a Sanulurecência. Ministro do Petróleo no Minerais, Vítor da Conceição Soares, até tem mais que a discussão do deputado Cira, Rússia Comissão C, durante horas de ano, coloca a questão do buquina mais bem a parte a resposta imediata do deputado Cira, também precisa, a boca dados, o que o Rússia responde, o que o Rússia escrita. Nós discutimos durante horas de trabalho, mas as questões não são técnicos, portanto, não é só o relatório escrito, não é só o relatório. Em paz político, Celestina Teles, Eliugaiu, GMN.